Fala galera, meu nome é Wagner Bennett, estou aqui no estúdio Feoli Music e vamos para mais um Dicas Rápidas de Baixo. Hoje eu vou mostrar para vocês a digitação do arpejo Dó menor com sexta, começando com a fundamental com dedo 2. Então vamos lá, Dó com dedo 2, Mi bemol terça menor dedo 1, Sol quinta ajusta dedo 4, e Lá sexta maior dedo 1. Então novamente, Dó dedo 2, Mi bemol dedo 1, Sol dedo 4, e Lá dedo 1. Essa foi a dica de hoje, se você quiser ter contato com todos os vídeos, vai lá e se inscreva no meu canal do Youtube. Procure por Wagner Bennett e tamo junto. Valeu galera, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí